E a nossa fala hoje, presidente, é sobre, voltamos à questão do meio ambiente. Quero parabenizar a Secretaria de Educação, que realmente fez três dias de projeto aqui na Prainha, aberto ao público, mas especialmente voltado para as crianças. Então, todas as crianças da rede pública municipal estiveram presentes nessa apresentação de como podemos trabalhar o meio ambiente. Senhores e senhoras, nós temos que trabalhar as crianças. Todo mundo sabe aqui meu pensamento radical quanto àquelas pessoas que estão à margem da lei. Apesar de ter um trabalho que ajuda e acreditar na reeducação do delinquente, no meu pensamento hoje você tinha que prender todo mundo que está à margem da lei e começar a trabalhar essas crianças, para daqui a 20 anos você ter uma nova mentalidade nesse país. E aí, quando eu falo do meio ambiente, eu me incluo como errado. Nós, nem dentro da nossa casa, nós fazemos o procedimento correto para ajudar a natureza. Separar o lixo molhado do lixo seco. Na minha comunidade, por exemplo, e deve ter acontecido em várias comunidades, nós colocamos seis caixas, três para recolher o lixo comum e três para recolher o lixo que pode ser reciclável, que iria gerar emprego, que iria gerar renda para essas cooperativas. E eu já tive que tirar duas. Tive que pedir à empresa para tirar duas, porque o cidadão não tem a consciência de melhorar o meio ambiente. Joga entulho, joga grama, joga cachorro morto, joga gato morto. Infelizmente, a nossa sociedade não tem essa consciência. Então, quero parabenizar a Secretaria de Educação por esse projeto. Temos que trabalhar as crianças. Se não trabalhar as crianças, nós não teremos uma sociedade mais justa daqui a 20 anos. Porque hoje, infelizmente, no meu pensamento, a sociedade está perdida. Queria também falar, meu presidente, sobre a nossa visita hoje ao diretor do DR, a reunião, a reunião ao diretor do DR, ao secretário da CEDURB, o secretário Marcos Vicente, a subsecretária Zilma, aonde trabalhamos especificamente, é, o secretário de obra Luiz Otávio, o nosso vice-prefeito Carreta, é, o secretário, o diretor do DR, o Mareto, então é o Mareto, estava lá. E tratamos especificamente sobre Cobilândia, sobre a área da grande Cobilândia, Rio Marim, e aí, a boa informação, é que os paliativos, já começaram, estão vindo de Cariacica, e no máximo, daqui a cinco dias, uma semana, já entra, no município de Vila Velha. E o projeto definitivo, para diminuir, tem muita gente que pensa, que as várias bombas que vão ser instaladas, vai acabar com as enchentes de Vila Velha. É negativo. Se cair a água, igual caiu nessa última vez, vai ter, vai ter local alagado, mas vai ter uma resposta mais rápida, para a retirada dessa água. Tá, então agradeço, né, ao nosso secretário da CEDUB, que foi o Marcos Vicente, que nos fez o convite, ao Mareto, ao nosso presidente, ao João Martem, que foi uma reunião super proveitosa, e tenho certeza, que a sorte, voltou para o município de Vila Velha. Com o nosso governador Casa Grande, muita coisa vai melhorar em Vila Velha. O governador mandou atender, abrir as portas para o município de Vila Velha. Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. e a todos. Obrigado.